Meu Deus, está dando o que falar. Uma foto que você carregou nas redes sociais recentemente, isso tem gerado um grande assunto. Alguém viu a sua foto, ficou por dois minutos analisando, olhando centímetro por centímetro da sua foto. Alguém estava analisando. Alguém disse assim, algo tem diferente aí. Há uma diferença, alguém ficou tentando saber qual era a diferença. Sabe qual é a diferença com o teu semblante naquela foto? É que Jesus tem cuidado de ti. É que o Senhor tem segurado o seu mundo na palma das mãos dele. Há um ar de graça no seu rosto, de alguém que é cuidado exclusivamente pelo Todo-Poderoso. Alguém tentou identificar e não soube dizer o que era. Mas é Jesus cuidando de você. Amém? Creia.